Sorvete Kibom Napolitano com maçãs crocantes. Ingredientes 4 maçãs fatiadas 2 colheres de sopa de margarina sem sal 2 colheres de sopa de açúcar 2 colheres de sopa de nozes picadas Canela a gosto E 4 bolas de sorvete Kibom Napolitano Modo de fazer Para começar Descasque as maçãs e corte-as na metade Retire as caroças Vire o lado interno da maçã para a tábua Para que fique mais fácil de fatiar Corte cada metade em 4 fatias Em uma panela, derreta a margarina em fogo baixo E adicione as maçãs fatiadas Deixe por 4 minutos em fogo médio Ou até que estejam macias e levemente douradas Divida as maçãs em 4 porções Adicione o açúcar, as nozes e a canela E misture para formar uma calda bem homogênea Para uma sobremesa perfeita Sirva com uma bola de sorvete Kibom Napolitano Por cima das maçãs E cubra com a calda crocante de nozes e canela Maçãs crocantes Uma sobremesa deliciosa Divida as maçãs Divida as maçãs Divida as maçãs